Você sabe como está inserindo comentários em células com o VBA? Se não sabe, está listando na aula de hoje. Primeiro, vamos inserir aqui um comentário manualmente. Então eu escolho a célula a qual ela está inserindo comentários. Por exemplo, a célula, clica o botão direito sobre ela e vem na opção nova anotação. E aqui eu insiro o comentário que eu queira. Por exemplo, teste. Então quando eu pulso sobre a célula, aparece lá o comentário. Como é que eu faço via VBA? Então primeiramente vamos só excluir esse comentário. Vou vir aqui na opção excluir anotação. Vamos fazer agora via VBA. Então para isso eu vou utilizar aqui uma forma. Vou clicar aqui no inserir formas. Posso escolher qualquer uma dessas formas. Vou escolher aqui o retângulo de canções redondados. Clico sobre a forma, atribuo em macro e clico em novo. Aqui eu utilizarei o codename. Exibir, Project Explorer, o codename é esse nome fora do parênteses. Então aqui é o nosso objeto planilha 1. Então eu vou passar aqui no nosso código. Planilha 1. Ponto range. Aqui eu vou especificar a célula que vai receber o comentário. Por exemplo, a célula 1. Ponto. Vou utilizar a propriedade nodeTaste. Essa é a propriedade de comentário no VBA. O que eu faço agora? Utilizo sinal de igualdade? Observe. Ao passar aqui o sinal de igualdade, ele não reconhece essa propriedade. Mas se eu apagar esse sinal de igualdade e agora der um espaçamento, observe que ele me auxilie. NodeTaste está aguardando aqui. O test, start e o legend. O que eu vou passar aqui? Observe. Entre as postúplas, aqui vai o comentário que eu quero que apareça na minha célula. Então eu vou passar aqui. Por exemplo, teste. Ao clicar nesse do Excel, observe. Nesse momento não há comentário nessa célula. Ao clicar na fórmula, vou inserir o comentário. Ao colocar o curso sobre a célula, aparece lá. Teste. Se por acaso eu quiser várias células, como é que eu faço? Vamos tentar dessa forma. Se eu vier aqui e colocar dois pontos, por exemplo, até a célula A10. Será que ele vai entender que eu quero comentários entre A1 e A10? Observe. Ao clicar aqui na fórmula, ele executa. Nem dá erro, mas não entende que eu quero comentários de uma célula até uma outra célula. Como é que eu devo proceder? Observe. Eu vou utilizar aqui uma variável chamada x. Vamos lá, classificado tipo integer. Se você já entendeu o meu raciocínio, o que eu estarei fazendo? Um laço de repetição, aonde a variável x vai iniciar de um valor inicial, no caso de 1, e vai até uma determinada célula, ou um determinado valor. Então, eu quero de A1 até a célula A10. Então, por isso que está a inicia de 1 e vai até 10. O que eu estarei fazendo? Observe. Eu vou apagar isso daqui. Vou concatenar com a nossa variável x. E vamos melhorar esse código. Eu quero que apareça teste 1, teste 2, e assim sucessivamente. Então, eu vou concatenar aqui com a nossa variável x. Observe. E para que eu possa fechar esse for, eu utilizo aqui o next x. Então, se você entendeu a lógica, ele vai executar para a célula A1, o que? Teste 1. Para a célula A2, teste 2. Então, observe. Ao clicar na forma, eu inserio 10 comentários. Teste 1, teste 2, e assim sucessivamente. Observe. Então, você aprendeu como inserir comentários com o VBA. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe o seu gostei. Me convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Clica nesse botãozinho verde de inscreva-se. Se junte aos mais de 30.942 inscritos que têm aprendido Excel VBA de forma gratuita. Se inscreva agora. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam Excel VBA de forma gratuita. Conto com você e até o nosso próximo vídeo. Conto com você e até o nosso próximo vídeo.